Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí, certo? Como criar uma música autoral, certo? Com a sua voz, você cantando uma música, certo? Através de inteligência artificial. Lembrando pessoal que eu não entendo nada de música. Eu sou leigo no assunto, ok? Sei bem pouco, mas hoje eu vou estar trazendo pra vocês esse vídeo. E ele é um experimento, eu acho que vai ficar muito legal aí. Porque eu dei uma estudada sobre o assunto, beleza? Então pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscrevam no canal. Deixa o joinha nesse vídeo. Se não entendeu qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Porque eu tô postando vídeos aqui bem interessantes, certo? E eu preciso, gostaria muito de crescer esse canal, se vocês puderem estar recomendando também. Então pessoal, vamos lá. Sem enrolação, eu tô aqui no site do bendlab.com, certo? Eu vou me inscrever aqui no site, certo? O futuro da música aqui e hoje. Então, eu vou fazer a inscrição aqui dentro do site. Eu não entrei nesse site ainda, beleza? Então eu vou colocar meu nome, meu e-mail e vou criar uma senha, certo? Prontinho pessoal. Aqui tá falando em qual jornada da música você está. Estou aqui para criar novas músicas e enviar minha música para compartilhar e tal. Então nós vamos escolher essa opção, beleza? Continuo mais sobre você. Eu vou colocar aqui que eu sou vocalista, apesar de não ser, certo? E meus gêneros favoritos, eu vou estar criando aqui um hip-hop. Pode ser um hip-hop. Beleza? Vou colocar o outro aqui também. E vou aqui para dentro da plataforma, beleza? É a primeira vez que eu estou entrando nessa plataforma aqui. Pessoal, então basicamente é isso para a gente fazer a criação da conta. Pessoal, então é o seguinte. Estou aqui com o bandlabs aberto, certo? Após fazer o cadastro, você vai se deparar com essa tela aqui. Aí é muito simples, pessoal. Você vem aqui em criar, certo? Você pode estar criando um projeto novo aqui do zero. Ou você pode criar também aqui um instrumental através de inteligência artificial, certo? Como eu já tenho o meu instrumental, a base da música que eu vou usar, criada, porque eu já usei o som de full, uma outra inteligência artificial que cria para mim um instrumental musical, eu tenho vídeos aí no canal mostrando o som de full, se vocês quiserem. Eu vou estar deixando no card aí também, caso alguém queira ver o vídeo aí que eu falo um pouco sobre o som de full, tá? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou vir aqui em projeto novo. Se caso você não tenha um instrumental e quiser criar alguma coisa, você vai clicar aqui, certo? Eu vou até clicar para vocês verem. Ok? E aí vocês vão aguardar aqui, certo? Ele já vai me dar uma tela aqui para mim colocar, insira a letra. Aqui eu vou colocar o quê? Algumas tags, certo? Tipo, hip hop, vírgula, trap, witch, bruxo. Bom, essas três. Certo? Aqui você pode usar 50 caracteres e eu coloco vamos lá. E ele vai gerar uma ideia de instrumental em cima da música, em cima das tags que eu pedi para ele, tá? Só que eu não vou usar esse método. Esse método eu estou mostrando para vocês aqui só para vocês verem como funciona, tá? Você tem essa opção também. Aqui, ó. Certo? Então, aqui tem como você está criando, certo? Eu poderia enviar o projeto aqui para a timeline, certo? Mas não é isso que eu vou fazer, ok? Eu vou voltar aqui, certo? Eu vou vir em criar e vou criar um novo projeto, tá joia? Então, pessoal, vai carregar aqui para mim. Já abriu, certo? O que eu vou fazer nesse novo projeto? Voz e áudio, que eu vou fazer um tratamento de voz aqui dentro desse outro projeto, ok? Então, está aqui, está aberto o BandLab, certo? Aqui, ó, se caso o seu microfone estiver desativado, você clica aqui e permite que o microfone seja usado aqui no BandLab. Lembrando, pessoal, que eu não estou usando o microfone externo, eu estou usando o próprio microfone que tem aqui no Mac, ok? Então, talvez a qualidade não fique das melhores possíveis. Mas, enfim, aqui você libera o microfone e dá um concluído para o site poder estar captando o áudio do seu microfone, certo? Pessoal, aqui, ó, eu vou inserir a minha trilha de instrumental que eu já tenho pronto, ó. Eu fiz aqui pelo som de full, certo? Então, eu já tenho um beat, vamos dizer assim. Então, eu vou jogar esse beat aqui para dentro. Aqui, pessoal. Perfeito. Agora, pessoal, aqui na trilha de cima, que é a gravação de voz, agora nós vamos criar a nossa voz, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mutar essa faixa aqui, ó. O M aqui é mute, certo? Ó, agora não está saindo o som, ok? E eu vou fazer a gravação da voz aqui com o microfone, tá certo? Se você tiver o fone de ouvido, melhor ainda, porque daí você consegue ir ouvindo a música, certo? E colocando a sua letra em cima. Eu fiz uma letra bem rapidinho aqui também, para quem se interessar, pessoal, tem um vídeo aí no canal. Que eu mostro para vocês um gerador de letra musical, com inteligência artificial também. Então, facilita bastante o trabalho. Porém, eu já tenho uma letra aqui que eu criei antecipadamente, certo? E deixa eu só pegar a linha aqui da música. Perfeito. Então, pessoal, aqui eu vou fazer a minha gravação, certo? Então, vamos lá. Ela me olhou no olho, pensa no toque suave, noites e noites em claros, noites e noites na nave, orbitando ou para os mundos, aliança de Saturno, saturado ou um surto. Hora de trocar de turno, desliga a TV, vem viver, deixa o passado para lá. Hoje o mundo está aí, amanhã ele pode não estar. Viva muito, pensa pouco, tempo passa, fecha o olho. Cria muito, segue o foco, volta à base, esquece a foto. Beleza, pessoal, então está aqui, ok? Minha gravação, vocês podem ver, ó. Olha o olho no olho, pensa no toque suave, noites e noites em claros, noites e noites na nave, orbitando ou para os mundos. Pessoal, lembrando que eu não tenho o mínimo de noção musical, tá bom? Eu só estou fazendo aqui para poder mostrar para vocês, caso você queira estar produzindo uma música através de inteligência artificial, certo? Então, pessoal, agora é muito simples. Eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar a minha voz nessa batida que eu tenho aqui, certo? Então, eu vou desmutar aqui e vamos lá. Certo? Então, como que eu posso perceber aqui, que o volume da minha voz está muito mais baixo do que o volume musical aqui. Por quê? Porque eu não tenho microfone, certo? Mas, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso abaixar um pouco a faixa aqui, ok? E vamos lá. Ela me olhou no olho, essa não pode suar, noites e noites em claves, noites e noites na rádio. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Pessoal, não tem erro, é muito simples, tá? Eu vou vir aqui, eu vou dar dois cliques, certo? A minha voz vai aparecer aqui embaixo, como vocês podem ver, ok? Aqui, beleza. Então, eu vou encaixar a minha voz na onde que eu quero que encaixe bem nas batidas aqui. E depois nós vamos fazer o tratamento da voz, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Ela me olhou no olho, pensa no toque suave. Certo. Ela me olhou no olho, pensa no toque suave. Eu posso pegar aqui e arrastar, ok? Para começar bem na minha voz, certo? Eu vou colocar bem na primeira batida aqui, ó. Bem aqui, ok. Centralizou, certo? E vou... Pensa no toque suave. Pensa no toque suave. Aqui, eu também vou clicar aqui, ó. Certo? Ela me olhou no olho. Pensa no toque suave. Aqui, ó. Bem aqui, eu preciso dar um corte. Então, eu vou vir aqui, botão direito, certo? Opa. Aqui e dividir, ok? Vou vir aqui na minha voz, onde começa a minha voz aqui de novo. Botão direito. Dividir. Ok? Vou clicar aqui. Opa, deixa eu tirar a line aqui. Vou clicar aqui. Vou dar um delete. E vou chegar para cá. O que que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou apenas tirando os espaços vagos e colocando a minha voz, ó. Vamos lá. Vou dar o play aqui para vocês verem. Ela me olhou no olho. Pensa no toque suave. Noites e noites. Até um pouco mais para cá. Ela me olhou no olho. Pensa no toque suave. Noites e noites em claro. Pode trazer mais um pouquinho. Ela me olhou no olho. Pensa no toque suave. Noites e noites em claro. Noites e noites em claros. Vem aqui. Noites e noites em... Noites e noites em claros. Noites e noites na na. Orbitando o rosto. Nessa batida... Orbitando. Noites e noites em claros. Noites e noites na na. Aqui eu vou dar um piquezinho também. Vou dividir. Certo? Vou trazer mais próximo aqui. Aqui eu vou dividir. Noites e noites em claros. Noites e noites. Noites e noites na na. Agora a minha voz vai começar aqui na batida também. Aqui eu vou dividir. Certo? Vou fazer pra cá. Vou arrastar um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Ela me olhou no olho. Pensa no toque suave. Noites e noites em claros. Noites e noites na na. Orbitando o rosto. Aliança de Saturno. Saturado o onço gruto. Hora de trocar de turno. Desliga a TV. Vem viver. Deixa o passado pra lá. Hoje o mundo... Aqui também tem que fazer uma... Vem viver. Deixa o passado pra lá. Vou dar um piquezinho aqui. Também vou dividir um pouquinho. Pessoal, botão direito. Dividir aqui. Certo? E pessoal, por que eu tô fazendo isso? Porque eu não usei um fone, tá? Se eu tivesse usado um fone, eu conseguiria encaixar melhor a batida na música. Deixa o passado pra lá. Hoje o mundo tá aí. Amanhã ele pode não tá. Amanhã ele pode não tá. Amanhã ele pode não tá. Viva muito. Pensa pouco. Tempo. Passa. Fecha o olho. Viva muito. Passa. Fecha o olho. Vou dividir aqui. Vou dividir aqui também. Vou aproximar. Opa! Pessoal, se caso você fizer alguma ação aí que você não quer, Ctrl Z, tá? Se for no Mac aí, comande Z. Beleza. Fecha o olho. Pia muito. Segue o foco. Volta na base. Esquece a foco. Beleza, pessoal. Então, aqui tá bem sincronizado pra mim, certo? Óbvio que eu tô fazendo bem rápido aqui pra poder mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas, pessoal, agora eu tenho a opção o quê? Tenho a opção aqui, ó, de efeitos. Tenho a opção de editor e tenho a opção de efeito. O que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar efeito aqui, ó, adicionar efeito, certo? E vou, aqui, eu aconselho vocês a olhar porque tem muito efeito aqui, pessoal, certo? Então, vocês podem estar escolhendo o efeito aí, ó. Ela me olhou no olho. Pensa no pó que suave. Noites e noites em claro. Noites e noites na nave. Orbitando o rosto dos mundos. Alião santo e saturno. Saturado ou um surto. Hora de trocar de turno. Beleza, pessoal? Aqui, ó, o que mais que tem? Auto pitch. Auto pitch o quê? Ele é praticamente o auto-tune, certo? Ela me olhou no olho. Ó. Ela me olhou no olho. Ela me olhou no olho. Tá vendo, pessoal? Então, aqui, ó, tem como se fosse... Ela me olhou no olho. Certo? Então, aqui, e também tem os tons pra você usar aqui o auto-tune, certo? Tem o tom do projeto, ó, vamos ver. Ela me olhou no olho. Pensa no poque suave. Noites e noites em claro. Noites e noites na nave. Orbitando o rosto dos mundos. Aliança de saturno. Saturado ou um surto. Hora de trocar de turno. Beleza, pessoal? Então, eu vou mexer aqui no efeito, que eu também não quero usar esse efeito aqui. Certo? Tem um efeito aqui que eu gosto. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, que vai ficar melhor. Ok? Tá em vocal. Aqui é separado por categoria também. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou vir em vocal e vou encontrar o efeito aqui que eu quero. Certo? É esse aqui. Aqui, pessoal, você pode alterar as configurações do efeito também. E pode adicionar mais efeitos, tá? É que eu vou manter. Como eu tô fazendo bem rápido, é mais pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pra gente ver como é que tá ficando. Beleza, pessoal? Tem alguns ajustes de tempo aqui. Eu poderia estar mexendo mais na equalização aqui, ó. Certo? Mas, pessoal, é basicamente isso. Dentro aqui do Band Lab, você vai poder ter acesso a muitos efeitos, a equalização. Entendeu? Se você é um profissional da música ou não, você vai conseguir fazer uma música aqui dentro. Certo? Tem equilíbrio, reverbação, tem uma série de coisas. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? É óbvio que eu vou dar uma mexida aqui com mais calma pra mim trazer um resultado mais legal pra vocês. Certo? Lembrando que eu não entendo de música, pessoal. E com o Band Lab, vocês vão ficar com o resultado do meu trabalho aí. Beleza? Pessoal, então tá aqui. Eu fui fuçando, como eu não conheço a plataforma também, certo? Então, eu coloquei aqui vários efeitos de voz que eu fui achando legal, ok? Regulei o volume aqui também e basicamente fiz tudo aí só apenas dando alguns cliques aí dentro dos plugins que tem aqui. Certo? Então, pessoal, eu precisei voltar a gravar aqui pra fazer uma ressalva assim que eu finalizei. Porque é o seguinte, terminei o projeto, vem aqui na opção publicar, ok? E eu achei um negócio bem legal aqui nessas configurações avançadas que você pode escolher já ele trazer pra gente uma masterização no automático. Certo? Então, o que que acontece? A universal anteriormente com qualidade de CD, pronto pra rádio e distribuição. Então, pessoal, aqui eu vou colocar uma descrição. Vou colocar aqui, ó. Eu, Robô, Teste, YouTube, certo? E, então, tá bem legal essa opção aqui de masterização, ok? E vou colocar aqui em publicar, certo? Você quer ser descoberto? Sua revisão não ficará visível, explorar menos que você escolha um gê diferente. Não, eu não quero ser descoberto. Eu vou colocar um prosseguir, que eu estou publicando aqui apenas pra mim poder estar efetuando o download da minha música. Beleza, pessoal? Então, aqui, revisão publicada, certo? Eu vou pra lá. Na revisão. Tá aqui a minha música, ok? O pedacinho de música que eu fiz aqui dentro da plataforma que você também consegue ouvir, certo? Eu vou vir aqui nessa opção e vou baixar, ok? Então, pessoal, aqui, ó, tem vários formatos aí que você pode baixar. Eu vou colocar aqui no formato masterizar, certo? E vou pedir pra baixar aqui pra mim, ok? E agora eu vou aguardar efetuar o download da nossa música aí e eu vou estar deixando o resultado pra vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso, certo? Espero que tenham gostado. Agora eu vou conseguir finalizar esse vídeo da maneira correta. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Mas eu aconselho você aí que quer fazer uma música, certo? Utilizando inteligência artificial, entrar aí no BandLab, porque é uma plataforma muito interessante. Valeu, pessoal! Ela me olhou no olho, pensa no toque suave, noites e noites em claro, noites e noites na nave, orbitando outros mundos, aliança de saturno, saturado ou surto. Hora de trocar de turco, desliga a TV, vem viver, deixa o passado pra lá. Hoje o mundo tá aí, amanhã ele pode não estar. Viva muito, pensa pouco, tempo passa, fecha o olho. E há muito, segue o foco, volta a base, esquece o foco. E aí E aí E aí E aí